Quem é? É o Anônimo Minha mulher me deixou, vou parar lá na Colômbia Mas eu já sei o remédio do coração, duvida louca É putaria todo dia e que se for do amor Fogou na Babilônia que o cachorro chegou O bailão tem cedo e ano e elas ficando safadas Os maloca tudo louca querendo dar um ataque Renovido aumenta o som que ela esquece e envolve-vo Na pressão do Anônimo ela vai enlouquecer-vo E o homem tá na casa pra te dar catupadão Fazendo balanço, burro e descer o xerecão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, no bailão, no bailão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, com popazão, com popazão, com popazão Não vai no chão, com popazão, com popazão É rindo, bitch, diferenciar Minha mulher me deixou, vou parar lá na Colômbia Mas eu já sei o remédio do coração, duvida louca É putaria todo dia e que se for do amor Fogou na Babilônia que o cachorro chegou O bailão tem cedo e ano e elas ficando safadas Os maloca tudo louca querendo dar um ataque Renovido aumenta o som que ela esquece e envolve-vo Na pressão do Anônimo ela vai enlouquecer-vo E o homem tá na casa pra te dar catucadão Fazendo balanço, bu e desceu o xerecão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, no bailão, no bailão Ela vai no chão, com popazão, com popazão Ela vai no chão, no bailão, no bailão Tompa, tompa, tombalão Tompa, tompa, tombalão Tompa, 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 tompa R, Newbeats